Mais uma boa Mais uma pra dar golada no copo Oh, repertório Com a bolsa de chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo com chinelo arremendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando flu e mente umas três minhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, confundindo Com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que sinto por ti O ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas do mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tem uma coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Com a cara fechada de uma coisa que eu fiz Com a cara fechada de um mau humor E você me escolheu E você me escolheu Me escolheu E sobre o amor só tem uma coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você E você E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Vou ser E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Você Você